Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui maneirão, mano, de Forza Horizon 5 Então já para tudo que você tá fazendo, te inscreve no canal, mano, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo Porque hoje é um copo arrancadão novo que a Senhora Soft é... é... como é que fala? Inventou hoje, né? Então já deixa o like, bora pro vídeo e puxa a vinheta Mano, o copo arrancadão que a Senhora Soft inventou hoje foi um copo arrancadão até bacana, mano, eu achei interessante É o copo arrancadão pega ou passa? Eu vou tentar não fazer nenhum tipo de demonstração auditiva, tá ligado? E, por exemplo, eu vou fazer a pergunta pro cara se ele pega ou se ele passa, entendeu? Tipo, se ele passar, vai pro próximo amiguinho, se ele pegar, vai ficar com ele, entendeu? Vocês entenderam como é que funciona? Então vamos ver, mano, vai ser rapidão, mano, vai ser rapidão Ó, é o seguinte, eu vou entrar aqui no leilão, mano, queria agradecer a Senhora Soft imensamente por essa série Ela também vai postar no canal dela, segue ela lá, que ela também tá fazendo copo arrancadão de várias coisas, beleza? Ela tá aqui na descrição, também vai tá na bolinha final E vamos aqui, então O primeiro vai ser Antônio Fala comigo, Tonho, manda um salve pra todo mundo Bom dia! E aí, tá preparado? Tá preparado pro... O pega ou passa? Ah, eu tô sempre Então, beleza, vamos lá, ó E vamos começar E aí, Antônio, você vai pegar ou você vai passar pro Bielking? Ah, eu vou pegar, eu arrisco Vai pegar? Firebird Trans AM 1987 Ah, é alguma coisa É alguma coisa, turno S1 900, beleza? Vamos lá, então Tem uma concentração Concentração Ô, Samuel, essa se você não ganhar, eu desisto Cadê a Senhora Soft pra mandar um oi aí, mano? Agradecer ela pela série, que a série é muito boa Vamos lá Bielking Você passa Ou você pega? Eu... Confiar nos instintos? Nos instintos? Passa Dark Esponja, você acaba de ganhar um Ford Bronco Sacanagem Caraca, Bielking Sacanagem Amém Ainda bem que não fui eu Ô, Dark, depois se você quiser xingar, me xingui, pode ficar à vontade, tá? Tá bom Ó, você, Biel, acaba de ganhar um Chevro Air Force Edition Não pode, né, Air Force Edition? Não Não, não pode, tá bem Então você vai de Honda CRX 1991 Aquele hatchzinho Beleza? Vamos lá Beleza Fred Rokag Não, Fred Rokag É, Fred Rokag O Dark, tadinho do Dark Ficou sem julgar, Dark Caramba, Dark Olha que sacanagem Fred Rokag Pelo menos agora tem uma chance Você pega ou você passa? Ah, eu vou arriscar, mas vou pegar Vai pegar? Você vai de Porsche 1959 356 A 1.600 Super Sabe qual que é? Beleza? Tranquilo? Tranquilo Quem que é o próximo na cadeia? O Hard O Hard tá no No comboio? Tá não, né? Não É o Caio 1, 2, 3 2, 7, 9 Caião Um salve, Caio Gente, pra quem não sabe É recruta novo Se você não sabe como é Virar recruta É só você estar jogando Forza, mano Aqui no Discord Que vai estar na descrição Que assim Toda vez que eu precisar Eu vou chamar E quem sabe você pode se tornar um recruta Um novato E virar um relíquio Igual o Samuelzinho, né? É, tio Caião É aquilo, Caião Ó Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Você pega Ou você passa? Ah, não Não vale Forza Edition, né? Calma, ô Não Não vale Pera aí, então Vem o que pra ele? Vem uma sexta elemento Viado Nossa Nossa É manca de arrancar É Então vamos lá Você pega Ou você passa? Vou pegar, meu Legal 918 Spider, velho Caramba Obrigado Nossa Ela é boa, velho Nunca mais, mano Nunca mais Agora quem que é o próximo? Francinha? Francinha É você, Maicon É eu? Tá com sorte? É, você Mas aí eu não vou poder passar Porque eu tô vendo Aí no caso É É eu No caso é eu Eita, nós vamos brincar junto, Dark Nós vamos brincar junto, Dark G65 G65 Não, mas é boa É V8 V8 Será que eu ganho do Dark? Não, eu ganho do Dark Tá bom Tô brincando, hein, Dark Ah, já foi Ô, velho O Dark ficou um tempo sem ganhar aqui Se você não acompanha os Copas Arrancadão, mano Corre na playlist aí que você vai ver Vamos lá, então Agora é Samuka Samuka Eu acho que eu tirei a sua zica Porque eu vejo uma picape pra mim Agora vamos ver você Você pega ou você passa, Samuel? Ixi, eu passo Você passa Quem que é o próximo na fila do pão? É o Scam 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 você vai de For... 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 Forzberg Racing Nossa É o 1975 Nissan Gold Leader Datsun 280Z Ele é bonzinho de arrancada, hein Eu fiz um dele hoje É, então vamos lá É de DLC Ele é de DLC Tu tem? Tu tem? Se você não tiver Não É gente, eu não Então... Então vai pro próximo Então Tem que ir pro próximo Esse bicho aqui Quem que... Pô, vai pra eu Essa desgraça Esse demônio Vai ser, França Mas eu também Tenho DLC Então vai pro Vini Passa pra mim E que alguém vai Forzberg Não Não, não Tem que ser o próximo Clique Vini Gente, troca ideia Bora resolver isso aí Ô, Dats Você não me odeia não É por isso E o Vini E o Dats E o Clique Tá tudo Ó Samuel Você vai de Renalte 5 Turbo Nossa Foi você, né? Foi você Foi mais ninguém Vamos lá então É, quem que é o próximo? Depois é o Scan No caso Eu vou abandonar Aquele carro lá Já que é de DLC Abandonei Vamos lá então Scan Você pega Ou você passa? Rapaz, eu acho que eu passo Você passa? Quem que é o próximo Depois do Scan? É eu É eu França Eu acho que o França ganhou Viu, gente É, eu tô no passo não Chevrolet Corvette Stingray Coupé 2020 Não Calma aí O cara passou pra mim O carro do DLC Era do Scan Não Mas você abandonou Eu abandonei Eu abandonei Eu abandonei Então Ele ia dar Tá querendo ganhar no grid, Samuel Aqui Você sabe Scan S1900 motor e tração original Então Você vai conseguir mexer Só uma arrancadinha Mais ou menos Um pneuzinho Mais ou menos Vamos lá Quem que é o próximo? Acho que acabou Eu peguei o carro agora Que o Scan passou Aí agora é o Vini É o Vini E o último? É Eita Vini Porque o Scan passou o carro dele pra mim É Então vamos lá Vini Subaru Imprensa 22B STI Versão Versão STI 1998 Sabe qual que é? Moto Vini Tá aí Tá não tá? Tô Tava voltando Tração e motor original Viu meu querido? É Subaru Imprensa 22B STI Versão Versão 1998 Mano Eu vou turnar o carro aqui Gente Já volto Gente Eu acho que aconteceu um problema aqui Porque os meninos estão falando Que eu não sorti um carro pro Scan Então vou rodar aqui E o Scan me fala O que que vai acontecer Vamos lá Esse aqui já veio Viper ACR 2016 Tá no paro Tá no paro Vamos lá então Vou turnar meu carro É rapaziada Começamos aqui Já com esse monte de coisa No meio da pista Porque o emocionado Bateu ali Mas Fred já tá ali Já sendo o O limpador da pista Olha lá E temos aqui O Antônio e o Biel Para competir Gente A gente tá aqui Com os carros meio separados Porque o Forza atualizou E agora tá vindo muito Hot mano Se vocês querem aí Um Copa Um Copa não Um Cidade camuflada Com esses carros Que estão vindo agora Me dá ideia aí Que a gente vai fazer Cidade camuflada Beleza Vamos lá então Rapaziada Antônio versus Biel No Pega ou Passa Do Copa Arrancadão Um Dois Três Valendo Vaga na semifinal Aja coração E lá vai o O emocionado ali Querer fazer sacanagem Mano Que lerdeza Que lerdeza Nesse Pega ou Passa Hoje Mas aí Deu o Firebird Mano Não tem nem muito o que fazer Viu Biel Você me desculpa Mas não vai continuar Fred Hokage Versus Caio Souza Meu querido aí Novato né Chegou agora aí Recrutinha Tá de novecentos Sério A surra de pau mole Que vai rolar aí agora Aja coração Você só vê aqui no canal Microsoft O canal de entretenimento Automobilístico Então vamos lá Um Dois Três Olha o cacete Olha o cacete Não tem cacete Como assim Como assim Poste versus poste Mano O vô tá ganhando Do neto hein O vô tá ganhando Do neto Será que vai continuar Será que vai continuar Não Não vai continuar Não vai continuar Ganhou Ô Hokage Se fosse naquela ponte amarela Você perdia viado Não Você perdia não Você ganhava quer dizer Eu ganhava Você ganhava Caramba Agora Microsoft Versus Samuel Ei Samuca Vai bater Tô dando TP Vai bater em mim mesmo Sério assim Pau véia Irmão Eu tô de Renault Você tá de Renault Ah mano Mas eu tô de Mercedes De dois mil quilos Tá ligado Mas você tá com o motorzão Da bexiga Tô dando TP Aí cheguei Tô de oitão Tô de oitão Tô de Renan Triturbo Triturbo Bora Cadê 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 Olha o Renault E aí Samuca Como é que tá Conta aí Conta aí O Scam Vai lá Um Dois Três Ah já coração Você só vem aqui no Caramai Com a sorte O canal de interferimento Rapaz Olha mano E eu não tô dando conta mesmo Olha Ah não Samuca Serão isso Ó vai Não vou testar Falei E se racha em câmera lenta Eita Bati no boot Véi Bati no boot Agora esse racha em câmera lenta Eu bati no boot Véi E agora Tá contando Samuel Ah o Samuel passou Fazer o que O Michael bateu no vento Não tinha ninguém Pra mim eu bati no boot Pra mim ele bateu no boot Só que o boot apareceu depois Nossa mano Olha o tanto de boot Que tá na rodovia Véi Você tá maluco Véi Mas tem boot De força Rapaziada Que isso mano Ô Vini Não quebra o cenário não Ricardo meu amigo Corre Ah não É porque apertei Ô Maica Agora você vê pelo lado do ponto Se o seu oponente bater Você tem chance de ganhar É igual lá É É É bem É bem isso Eu bati e fazer o que O primeiro judiado Nossa Se liga nesse racha aqui mano Se liga nesse racha aqui Vini Entra no racha também Entra no racha também Que é valendo uma vaga só Valendo uma vaga Na semifinal Samuel É no meio Vini Vai no meio Vini Vai tomar porrada Eita Preparados então Para o racha Hoje te vou que vamos Vamos comer poeira Cê tá maluco Dois carros vão com corvette Vamos lá Um Dois Três Haja coração Você só vê aqui no canal Microsoft Canal de entretenimento automobilístico Corvette Bateu E bateu na vaga E bateu Que isso Com o França sujando o mano ali mano O França sujando o mano Mano Ficou mais Mais emersivo Esse vaga E o escampasso Na frente do França E do Vini Vocês tão quebrando tudo Eu não entendi Do nada apareceu Eu tinha nada Do nada apareceu o bote É não Pois é mano A gente tá liberando a pista ali atrás Mas mesmo assim Tão nascendo bote aqui Eu não sei por que Mas tá valendo É isso aí O Forza atualiza E a gente fica feliz Vamos lá Vamos para a primeira semifinal Qual que é a primeira semifinal? Bielking É Não É Quem que é? É o Antônio? Antônio? É o Antônio Antônio e Caio Souza Nossa É Dá pra ganhar mano Equilibrado Equilibradinha Equilibradaço Tá ligado? Ah o meu carro é V8 também É Vamos lá Preparados? Um Dois Três Haja coração Antônio logo na posição Faribundi pegando Não poste E acabou de passar Haja coração E o poste tá indo embora Tá desenvolvendo o Faribundi V8 O banco do Antônio Não tá conseguindo Olha o ar condicionado Olha o ar condicionado Você ligou o ar condicionado Com qual bancadão Antônio? Aí não Aí não Pô Sacanagem Vamos lá então Samuel classificado Contra Não Hoje É Samuel classificado Contra quem? Contra Scan Scan mano Meu Deus Cadê o Scan? É Samuel Se você perder Se você perder agora Vai contar mais um dia Só isso Tá dito Samuca mano Vamos lá Um Dois Três Haja coração Valeu Vaga na final Samuel sai na frente Mas não vai pelo scan Já começa tomando a conta Já coração Meus amigos Já vai Mas passou de 200km por hora Já ó Nossa que surra Véi Vou nem até lá Grande final Qual vai ser a grande final Qual vai ser a grande final Vai ser quem? Contra quem? Vai ser o O O Antônio Não o Antônio não O Antônio morreu O Caio Souza Novo recruta Dos procurados Mostrando que está aí O Dark gente Ele tinha pegado Uma SUV grandona Igual a mim Só que ele está Puta chuva lá E caiu Tá ligado? Mas o Dark Exponja Infelizmente Não conseguiu Participar Por causa da chuva Que ele está tendo lá Mas está suave Vamos lá então Era para que o porno Estar de pós de bronco É Pós de bronco Era para ele estar De pós de bronco O Scam Parei aí Que para mim Você está meio que longe Você está um Peraí Aí Aí Vai um pouquinho Aí Tá pareado Tá pareado Preparados? Valendo O Copa Arrancadão De hoje Um Dois Três 918 vs Viper Vai com o PS9 18 O Scam Está logo na frente Assumindo a posição Sendo o atual Campeão do Copa Arrancadão Enquanto o Caio Souza Está indo para o ativo O Copa O que foi aquilo ali Meu irmão Scam Campeão Scam Impressão minha Ou seja é bicampeão Não É só campeão É só campeão Não Primeira vez Primeira vez Primeira vez Scam Mano Campeão do Copa Arrancadão Espero que esteja feliz Espero que vocês estejam gostando Mano Desse vídeo maravilhoso O Forza atualizou Muito obrigado Microsoft Xbox BR Valeu Bora mano Deixa o like aí Valeu É nóis É nóis Olha só É nóis É nóis Bom Tiempo lar Eu deixei